Fala rapaziada! Beleza? Anderson Valadares, e hoje eu tenho uma notícia muito, muito legal para trazer para vocês. Saiu hoje no Twitter oficial do God's Unchained, que a expansão Divine Order está chegando e já tem até data para isso acontecer. Bora ver isso comigo? Partiu! Então pessoal, estou muito animado aqui com o que apareceu, tá? Chegou hoje esse Twitter, e aqui ele fala que no dia 27 de setembro, ou seja, na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui eu acredito que seja o fuso horário deles lá, né? Que no caso eles ficam em Sydney, na Austrália. Se for isso mesmo, são 13 horas a menos, então 4 horas da manhã aqui no Brasil. Isso aqui estaria liberado, e aí eles deixam o link da página do Divine Order para que a gente possa dar uma olhada lá, verificar o que está acontecendo, ver quais são as cartas, esse tipo de coisa. E aí tem até umas perguntas aqui de algumas pessoas, né? Um deles pergunta onde que vai ser feito, se vai ser no IMX, se vai ser L1 e tal. E ele fala que as compras vão ser exclusivamente ali feitas pelo site via Immutable X, para que não tenha taxas, né? De você comprar alguma coisa. Então vai ser L2, na segunda layer, dentro da Immutable. Aí ele fala que de taxa aqui também, a única que vai ter, vai ser a de transferir os ethereums do seu banco, ou da sua conta, ou de algum lugar, para a Immutable, né? No caso, e aí você poderia estar fazendo as compras dos pacotinhos. Então fiquem ligados aí, quem tem interesse já em adquirir os pacotes da Divine Order, já começa a se preparar, porque na segunda-feira vai liberar. E aí tem muita coisa legal para a gente trazer aqui no canal. Teve outras perguntas que o pessoal fez aqui também, que não foi respondida, né? Mas eu acredito que vai acontecer junto, que é a questão dos pacotes acumulados ali do final de semana, né? Quem acompanha aqui no canal, sabe que a gente tem cada final de semana o torneiozinho. E tem packs que você pode ganhar da expansão. Eu ganhei alguns, e eu queria, obviamente, já ter isso para a gente abrir aqui junto, e já começar a conferir essas cartas. E eu acho que... Eu estou animado, eu estou muito animado, porque eu sei que com isso é o primeiro passo para que todas as outras coisas aconteçam, né? A forja, volta a mecânica, a economia do game começa a fomentar de novo, os preços começam a se estabilizar, a gente tem uma ideia melhor de quanto vai ser, que a gente vai conseguir efetivamente ganhar jogando o jogo. Então, assim, estou muito animado, e eu acho que essa notícia é muito boa, principalmente para a gente que está curtindo aqui o jogo, e está acompanhando cada detalhe do que está acontecendo. E aí, então, para dar aquela subidinha no hype, eu trouxe também aqui as cartas, né? Que tem no Divine Order, na expansão. Obviamente, não vamos ver todas, ler uma por uma, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, e eu acho que nem vai valer a pena também. Nós vamos dar uma olhada, pelo menos, nas lendárias que vêm aqui no pacote, e algumas outras que eu achei interessante, procurando aqui, fuçando. Antes da gente ir, de fato, para as lendárias, eu queria reforçar algumas coisas, né? Como ainda, se comparado a outros card games, existem poucas cartas dentro do universo de Gods Unchained, os arquétipos, que são as categorias dentro dos deuses, eles terminam não tendo tanta variação quanto a gente gostaria. Só que, com o acréscimo de mais coleções e mais coleções, eles vão terminar expandindo isso, e algumas mecânicas que antes eram inviáveis, que não davam para jogar, porque tinham poucas cartas, começam a ficar um pouquinho mais fortes, e aí você vai conseguir, possivelmente, ver outros decks sendo formados, novas formas de jogar, e é tudo isso que enriquece o jogo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se você olhar aqui, nesse esqueleto, ele dá o nome de tribo, né? Ele não chama de arquétipo. Mas existem alguns moldes, cada um tem uma mecânica, um estilo de jogo, né? Os Vikings, Amazonas, e por aí vai. Esses são hoje, basicamente, os arquétipos que existem dentro do Gods Unchained. Um deles que eu vi que ganhou muitas cartas nessa expansão foi o Structure aqui. Não sei por que não está aparecendo as cartas, tá, gente? Não é culpa minha. Mas ele tem quase 33 cartas, se eu não me engano, adicionadas a esse arquétipo. Para quem não sabe do que eu estou falando, essas cartas do Core 7, tem até algumas do Elkan, que eu tive a sorte de tirar essas épicas, são todas Structures, né? E qual que é a principal ideia desse Structure? Ele funciona como Backline, ou seja, ele fica na linha de trás dos seus monstros. Então, para atingir ele, o inimigo precisa primeiro destruir as suas criaturas para poder chegar. Determina que ele é um problema quando ele fica muito tempo no campo, porque ele gera ações passivas, e isso atrapalha bastante. Todos esses que eu tenho aqui épicos, por exemplo, esse daqui, ele dá um de dano, né? Qualquer pessoa. Esse dá dois. E esse aqui dá três. Então, percebe como fazer um... Se a gente conseguir montar hoje um arquétipo em cima disso, vai ser bem interessante. Quando eu olho aqui para cima, você vai ver que todas as cartas novas que estão chegando, que são Structures, ou que tem ação com elas, são da Divine Order, que é o que a gente estava vendo aqui. Então, possivelmente, essa tribo aqui vá ter alguma importância dentro do jogo, tá? Eu vou tentar montar um deck se eu tirar algumas cartas interessantes aqui do arquétipo, que eu gosto do estilo, gosto da ideia de trabalhar no fundo, né? É meio diferente do que a gente está acostumado, uma coisa mais passiva. Mas se eu conseguir tirar as cartas, a gente com certeza traz para o canal alguns decks. Além disso, os Wilds, os Selvagens, quem gosta do Nate Ray, saiu um vídeo recente no canal falando sobre ele, vai ter acréscimo de cartas, e isso também é muito legal, eu estou muito animado, porque eu gosto de jogar com deck de natureza, e tem algumas cartas aqui que vão chamar a atenção, principalmente, por elas combarem muito bem com a mecânica já existente nos decks. Gosto muito desse crescente Werewolf, o que ele faz? Depois que você invoca uma criatura selvagem, ele recupera um de mana. Então, como o Nature, ele tem essa característica de colocar muito monstro no campo rápido, você vai conseguir reciclar sua mana e jogar ainda mais cartas. O conceito mais de dificuldade dentro do Nature é talvez alguma coisa de draw power, ter mais cartas, você conseguir comprar mais cartas com volume melhor, porque você gasta muito sua mão e você perde muito rápido se você não conseguir vencer nos primeiros turnos. Existe lá a versão Big Beast, que dura um pouco mais, mas mesmo assim, ainda você não tem tanta forma de puxar cartas, de você conseguir buscar as suas cartas sem precisar da draw. Que aí entra esse Celestial Stag, que eu gostei bastante também, se eu conseguir tirar ele, vou ficar muito feliz. O que ele faz? Ele é abençoado, então ele entra, é um critério novo esse abençoado, que ele entra te dando um favor, você escolhe uma carta, a gente vai falar sobre as novas habilidades também quando surgir a nova coleção, mas o que ele diz? Toda vez que você joga a sua primeira criatura em cada turno, excluindo ela própria, você vai adicionar um card Nature para a sua mão, aleatório. Isso é muito bom, justamente por causa do que eu acabei de dizer. o deck precisa de mecânicas que busquem. Hoje a gente tem só o Tent de Trench, que termina que ele que faz essa função de adicionar cartas novas, só que como ele tem um custo 5, termina que você consegue usar ele mais para o fim da partida. Isso não é legal, porque você precisa de movimento logo no início. E nesse aspecto, por custar 3, esse Celestial Stag está na minha lista, quero muito pegar ele. Vou falar um pouquinho dos Vikings também, não necessariamente por ser um arquétipo muito relevante, muito forte, por ser uma tribo que traz uma consistência, não é isso, mas por ser o War, todas as cartas. E a gente sabe que o War hoje é uma preocupação, porque é um deck muito forte, é um deck muito consistente, que a gente tem tendo dificuldade de vencer, principalmente quem não tem o War, que hoje é o que bate o War. Existem algumas versões do Nature Regen, consegue jogar bem contra ele, mas tirando isso, só o War para bater o War. E aí, nesse aspecto, eu gosto desse Thunder Caller aqui, que é uma carta épica, porque a gente sabe que o War é um pouco mais agressivo que os outros decks, então ele bate muito rápido para acabar muito rápido com a partida. E ter essa carta, talvez combando agora com os Vikings de uma forma muito mais sólida, a gente consegue ver o que? O que ela faz? No fim do turno, ela diz, se você está frenzied, o que é o frenzied? É quando você bate direto no inimigo, você bate direto no deus dele, as criaturas com frenzied fazem coisas, elas trigam efeitos, e isso faz muito bem para o deck, já que ele tem que ser face, ele bate direto na cara do cara. Então, quando ele faz isso, ele dá mais um mais um para cada um dos Vikings do campo. Então, se você conseguir montar uma mecânica de Vikings agora consistente e usar ele, você bate, vai dar mais um mais um, mais um, bate, dá mais um, mais um, e aí tudo isso vai virando um bolo, vai ficando muito mais simples de você vencer. Gosto das cartas de custo baixo, principalmente porque o deck tem essa força inicial muito potente, e aí muitas vezes usar essas de 7 ou 6 já começa a ficar um pouquinho mais complicado, então eu acredito que as de menor custo para o War hoje sejam mais relevantes dessa coleção. Essa carta lendária que é muito roubada, né, ou de Valkas Harrod, cara, quem tiver ela vai ter uma vantagem muito grande, porque ela custa 3, ela tem Backline, aquele mesmo que consegue o Destructo que eu acabei de falar para vocês, e tem Protect, que já é uma mecânica que está muito presente no War. Então mais um com Protect vai dar trabalho. Só que ele não faz só isso, o que ele acrescenta ainda mais a potência do deck? Ele diz que toda vez que uma criatura atacou o deus oponente, ele reduz o custo de mana da criatura com o maior custo na sua mão para 1, em 1, desculpa. Isso, obviamente, acelera o seu jogo. Se a criatura custava 2 para descer, agora ela vai custar 1, se ela custava 3, ela vai custar 2. Isso vai acelerar o seu jogo sem falar que ele é Protect. A gente não é combinado isso com o escudo. Vai dar o escudo no cara, gera o Protect, puxa, reduz 1, ele bate e faz isso de novo. Cara, é muito forte, é muito forte. Vamos ficar de olho nessa carta que eu acho que ela vai ser importante para definir o meta. Eu dei uma olhada geral aqui nas cartas lendárias, eu não vou falar de todas porque o vídeo vai ficar muito longo, a gente pode fazer um vídeo separado falando só sobre as cartas exclusivas do Divine Order. Eu quis aproveitar que oportunidade que a gente tem a data oficial agora para subir esse hype, mas eu vou destacar uma carta por causa do deck Death, que eu já estou vendo uma movimentação grande do Death, algumas pessoas no competitivo, teve pessoas no Mítico no último torneio que já subiram alguns degraus e começaram a aparecer com esse deck e eu acho que ele vai ser bem relevante para essa próxima jornada aí do Gods. Então o Death tem essa característica de dar um burn muito rápido no inimigo, ele vai sugando, ele vai drenando você aos poucos, ao mesmo tempo que ele vai manter o time dele cada vez mais forte e ele tem um controle muito bacana, eu gosto de jogar de controle, então talvez seja o próximo deck que eu vá tentar montar se eu conseguir algumas cartas. E essa Eva, a Baroness of the Dead, o que ela faz? Ela transforma uma criatura de custo 4 ou menos num zumbi barra 1 e dá afterlife pra ele. Parece simples, mas vai muito nesse conceito que eu acabei de falar pra vocês, que ele vai travando o inimigo e você no início tem aquela sensação de que você está indo bem quando você percebe que ele está te transformando num emaranhado de coisas e você não consegue mais fazer nada. Então isso aqui é uma das formas de você controlar principalmente por ter custo 2. Ela é uma criatura 2 barra 3 e aí ele tem custo 2 e tira o inimigo com 4 ou menos de custo, o que pode dar muito trabalho principalmente pra quando ela está formando o campo dela e fazendo esse board muito mais controlado de uma forma que você caia realmente nas mãos da morte. Galera, é isso. Divine Order está finalmente chegando. Quero muito pegar meus packs. Eu estou até pensando sinceramente em comprar algumas cartinhas saindo do Free-to-Play é que eu sou muito empolgado com esse negócio. Mas enfim, vocês também estão animados esperando a expansão nova? Tem alguma carta que está de olho já que a gente não falou aqui? Comenta aí pra gente já começar a movimentar as ideias e formar os nossos decks. Beleza, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!